E duas pessoas ficaram feridas em um acidente em Varginha nessa manhã. O carro em que elas estavam bateu em um poste danificando a rede elétrica. O carro ficou tombado em cima do passeio. Com a batida, uma das rodas foi arrancada. O veículo bateu neste poste que também foi danificado. Seu Tarcísio foi acordado com o curto circuito. Dado o mínimo a 5 horas da manhã e quando nós vimos o explosão, minha mãe viu também, que ela tá aqui em cima, deu uma explosão e pegou fogo, deu fogo na árvore, para disso nós discordamos. Segundo o corpo de bombeiros, no carro estava um casal de estudantes de medicina de Belo Horizonte. Eles tiveram apenas ferimentos leves. Pelo impacto que deu no poste, eu dei muita sorte. Nós somos estranhos porque a rua é mão única, só sobe. E o carro bateu de contrário, na contramão. Foi estranho por isso.